Bom, falei né? Teve clássico ontem, Vasco ganhou de virada, Alexandre fez careta. Vamos ver como é que foi a vitória do Vasco. O que é que a baiana tem? E o que é que a Maria Carolina, filhinha do Thiago, tem pra chorar tanto? Ela tava assustada por causa da gritaria, né? Os goleiros também devem ter se assustado, porque não tinha nem dois minutos e todo mundo saiu chutando. Como não tava funcionando, Deco, Fred e Thiago Neves tentaram de outro jeito, mais sutil. A tabelinha deixou a defesa perdidinha e aos seis minutos, um gol de presente pra Maria, a casa toda. Numa trava envolvendo Fred, Deco, Thiago Neves, um bonito lance do Fluminense. Pois é, pra ela e pra minha esposa, né? Me ajudou esse tempo todo. O trio da tabelinha virou a dupla dos passes longos. O Deco, no campo do Fluminense, lançou pro Fred. Dá uma aceleradinha aí. E lá tava o Deco na área do Vasco esperando o Fred retribuir. Só que dessa vez o Fernando Praes me deixou. Uma defesa excepcional do Fernando Praes. Nem parecia que o Vasco é o time que tá ganhando de todo mundo no Carioca. Mas alguma coisa acontece com o Fluminense quando joga um clássico. Ano passado não ganhou nenhum. E no Vasco ainda tem o homem da careta, que assusta a berça dos tricolores. Essa careta do Alexandro, que já tinha feito um rolo do Fluminense ano passado no Brasileiro. E três na mesma partida jogando pelo Cruzeiro em 2007. Começou com uma ironia. O Thiago Neves, até então um herói tricolor, fez uma faltinha boba lá no meio. Aí o Rodolfo pegou o Fluminense de surpresa. E o Fagner deu mais uma chance pro Alexandro enlouquecer os tricolores. Tive que dar uma finta de corpo no zagueiro, depois chegar na bola. E além de tudo, ainda tentar escolher um canto, porque o Cavalieri tava caindo pro lado esquerdo dele. Na outra chance, o Cavalieri caiu no lugar certinho. Salva de maneira milagrosa! Eu até caprichei, toquei devagarzinho pra mim não errar o gol. E fez uma bela defesa aí. Mas ele e o Bernardo ainda tinham um segredinho. Antes de o Bernardo bater o escanteio, nem dava pra ver o Alexandro na área. Mas de repente, ele apareceu. Vem o cruzamento, toca de cabeça! Gol! Uma cabeçada fulminante do camisa 9 do Vasco. Eu cheguei muito bem na bola. Uma jogada combinada com o Bernardo já. Alegria do Vasco, tricolor, verde, branco e vermelho de raiva. Porque o Fluminense pediu o pênalti do Fagner no Carlinhos. Mas o árbitro Antônio Schneider disse não. Isso vai minando a cabeça do jogador. A equipe, ela saiu do sério, saiu do psicológico normal. Depois o Fagner desviou o chute do Carlinhos. Só a arbitragem não viu e deu tiro de merda. O Fred reclamou, amarelo. Edinho reclamou de outra marcação, vermelho. Chegou empurrando ali o Fred, vermelho também. Não adianta reclamar de arbitragem, não adianta falar nada. A gente não depende só da gente, mas vamos continuar lutando. O Vasco 100% e o Fluminense sem chance de errar.